O Soares, eu até brinquei no vlog dizendo assim, o Soares vai se despedir domingo, e eu disse, ah, ele não precisa fazer gol pra ser protagonista, eu falei, é, menos domingo, domingo ele precisa fazer gol, né, vamos combinar, é o último jogo do Soares, é a despedida, casa cheia contra o Vasco, vai ser complicado, o Vasco ainda não caiu e nem salvou, né, não tem uma definição, então ele tem o que jogar, e o Soares vai jogar em casa com 50 mil pessoas, cara, na despedida ele tem que fazer gol, tá, Soares? No último jogo, ele precisa fazer gol, precisa, precisa, precisa fazer gol da vitória, sabe, jogo encardido, jogo difícil, tá 1x1 e o Soares vai lá e faz 2x1, ou tá 1x0, ou tá 0x0, o Soares vai lá e faz 1x0, cara, ele precisa fazer um gol, é só isso que eu preciso te dizer pra encerrar, pra ainda entrar em êxtase e tal, o cara vai embora, tá tudo certo, acho que todo mundo já caiu a ficha, mas ele precisa fazer esse gol. Gente, Nathan Fernandes, titular pela primeira vez aos 18 anos, joga muita bola, né, joga muita bola, o cara, ele é liso, ele passa rápido, ele tem velocidade, ele tem drible, ele parece maduro, ele não, ele tem, ele tem talento. Gente, no gol que ele recupera a bola, é uma bola que, a bola sobe e ele dá, ele dá de calcanhar de costas, assim, cara, ele dá uma batida na bola maravilhosa, uma tacada, pra bola chegar no cristal de fazer gol. Ele tem só 18 anos. Esse é o atacante que é formado nas categorias de base do Grêmio, tá desde os 11 aqui, então foi todo lapidado, ele é carioca, mas foi todo lapidado pelo Grêmio e tá sendo lançado no tempo ideal, tá jogando no tempo ideal. Eu sei que ele é diferente dos demais, mas a gente sempre teve uma bronca do cara, pô, tem 22 anos e tão chamando de garoto, tamo lapidando. Esse é o cara de 18 anos, mas que tá entrando, tá com naturalidade, tá finalizando. Tem uma bola que ele tabela pro Soares, o Soares depois devolve pra ele e ele corta pra dentro e bate. Não importa que o Soares tá do lado dele, tem personalidade, é óbvio, não dá pra fazer isso todo sempre. Ah, o Soares tá melhor posicionado, tu não passa. Mas esse fato de um cara de 18 anos não importar que o Soares, que ele jogou a vida inteira no Playstation, tá do lado dele e fazer o que ele tem que fazer, velho, isso tem que ser levado em consideração. O Gustavo Martins entrou super bem, tá? Pra variar, os dois laterais foram mal, tanto o Fábio quanto o Reinaldo, muito abaixo, não gostei evidentemente de nenhum dos dois. E o Gustavo Martins entra de lateral e vai super bem, firme no ataque, tem corpo, tem físico, tem inteligência pra jogar. E o Gustavo Martins é zagueiro, já jogou bem de primeiro volante, agora de novo. Pra mim, olha, com o lateral direito, nem preciso dizer que melhor que o Fábio ele foi. Tá jogando bem, acho que é um cara a ser meio que olhado aí e tudo mais. Com pontos negativos, infelizmente, tem os dois laterais, Fábio e Reinaldo. Acho que a direção vai ter que dar uma boa olhada pra próxima temporada. E o Carbaixo, que tá entregando um futebol bem decepcionante. É ele que falha grotescamente no primeiro gol dos caras, né, do Goiás. E é ele que tem uma partida bem abaixo do esperado. O PP entra na segunda etapa e, por exemplo, pelo menos dá um passe longo maravilhoso. Eu não vi isso do Carbaixo. É uma decepção muito, muito grande da temporada. Mas a temporada vai se salvar porque o Grêmio matematicamente tá na Libertadores. Agora é só saber, G4 ou G6? Fase de grupos ou direto ou pra pré-Libertadores da América? E domingo tem que ser despedido do Soares. Mas detalhe, o Vasco ainda tem muito o que brigar. Vai ser complicado. Mas aí é que é bom, né? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo pra ver mais vídeos.